Eu posso ficar debaixo de alguma coisa e não vestir a capa? Se ficares no palco, sossegadinha. Deixe-me tomar muito bem se ele quer ir para cima do palco, está bem? Não, não, não vou vestir a capa. Malta! Mãe, podes guardar, eu estou no capo. Vê, filha, pede a outra pessoa à mão. Pai, podes guardar? No jípsi não. Não é o barco, vai ficar no meu cinto. O que é isso? Oxe! Vamos a isso? Claro! O Ricardo e o Rex. O Ricardo vai com a cabeça. O Ricardo, de certeza, vai para a casa de mim. Pai, abre assim. Pode ir. Ah, eu não fui a... Eu que eu preciso ir à casa de mim. É pá, mas eu preciso. Não é isso. Não é isso? Então não vou, pás. Ah, eu não vou. Eu vou andar. Estes fones com válvulas, a válvula... Com o V1, mas tu tens o V1. Mas tu não vês, tu não vês ouvir o V1. Não é pá, se outras pessoas verem. Dá a recepção. Vem, adeus de certeza, não é? O que fiz? Muito certo. Nunca tinha bons fones, o que fiz? O que fiz? Agora estou a dar o cheiro. O que fiz? O que fiz? É, tudo está vindo de frente.